E aí meu amigo, alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate e volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Pô, já tô com muitas perguntas, hein? Satisfação, quem tá falando aqui é TH, muito obrigado pela sua presença. Só que é o seguinte, a gente tá lá numa missão aí de mandar uns salvos, entendeu? Então já vou acessar a minha lista de salvos aqui, que já tá na minha mão, já tá bem tranquilo. Só tem uma coisa que eu ainda não entendi, mas é o canal do Rimas Elaboradas mandando salve pro canal do Gui. Tamo junto aqui, né, Kaique e Melo? Um salve pra você, de preto e amarelo. Segurando na mão, um Galaxy Android. Muito salve também aí pro Megadroid. Esse foi o salve aí pra rapaziada. Muito obrigado, esse é Rimas Elaboradas. Satisfação, até o próximo vídeo, gente. Eu nunca quis saber de passatempo, porque eu tô dando bolacha em racismo. E macaco dessa porra não vai ser machigamento. Eu não vou dar um barriga de volta, é porque eu vou dar um barriga de volta. Seu nome é Lebron James Seu nome é Lebron James Você é forte quando você tá com a folhinha Você é forte pra caralho, King Kongu Foda que é sua fraqueza, tu tá uma loirinha Que moirinha, eu faço a vida Mas você sabe que pra mim ser é cuzão Você pode ver a fraqueza que você quiser Que King Kongu, entenda, a 09 não são Não, não, já fui fome inteiro antes A loirinha era minha fraqueza Hoje eu não sou um cara que tô casado Então minha pretinha era minha fortaleza Continuando com a folhinha rosa Esse mago é a diversão Eu vou nação desse otário Caiu bem do sorteio, mas errou no adversário Quem sabe a gente, se eu pensar me enterrita e tatalho E meu tenho de pares e pra mim você não é fário Vai que sim, começa a me apicotar Pode deixar que eu já vou te amassando Independente de aqui do outro plano Acha que vai me alcançar, mas não tá no ringue Você é o rei do trio, conhece o Drift Que King Kongu Que é o rei do bar e toma ova E tem uma nota de um gerbante Então guarda a chuva Até porque sua visão é turva Se eu sou o rei do trio Eu nunca tive medo dessas curvas Você é que depário Então para seu otário Vai pra casa do caralho Eu te alcançar Você rima aqui no monte Eu tô mais elevado Partido em você que lute Você que lute Pra mim tá tudo bem Ele falou que ele tá avançado O Marte vai além Você não tá mais avançado que eu Você só fala aquilo que te convém Você perdeu uma final e eu ganhei Custos nacional que você quer Eu não tô mais elevado que eu tenho Você não bate Isso aqui é meu rei do trio Primeiramente cala a boca Seu arrombado Me respeita que eu entrego Com a história do meu Tô na história do Estado Mas eu vou te bater Ele vai ser brecado No meu R.A.B Você já perdeu pra mim Isso aqui é o TBT Você fez história Mas o Bigão fez bem mais que você Aquela é que mostra a tima Eu e o Bigão A vitória é coletiva E depois de anos acabou a piadinha Quando ganhou foi dois Vitória de dobradinha Prima de três No meu rapito pra você tomar Tripe de hematoma É o que você sabe que Quando a questão de rimar No ano a MC sempre soma Você não me entende Isso daqui é tripe de hematoma Que moda a minha adicção Você quer adicção Então agora toma É, não vai sair da liga Que a questão é tão assim Tama a tique Tua acabou Só que ela não manda Pra parar até com o pelo Me pedi que No final de tudo Mano Sabe que esse daqui Que é o baile Se você esqueceu a saída Ela era decorada Não era freestyle Toma aí freestyle Só que você sabe que Na batida eu te caso um trauma Quando a hora a MC rima Mano eles abertem palmas Com certeza não vai calma Pra te amassar eu não sei Que você anda Porque a língua é o pior chicote da alma Por isso que tu tá se esporteteando E agora eu não vi que você tá panguando Por que você vale nada Você quer amassar Olha a minha cara Desculpa Chegou atrasado De uma rima da cara amassada Tudo bem meu mano Que senta sem sorte Pode ter certeza mano Que não vai ter nenhum suporte Olha pra ela e diz Que ela é muito forte Atrasada pra sua cara Olha a santa pra sua morte Só que da rima eu sou o dono Não fala de hora Porque no freestyle eu converso com o Cronos Você sabe meu mano Que agora no freestyle eu tenho planos Eu sou dono do tempo Eu sou dono de tudo E de chame de Thanos Eu também mano Só que você sabe que Agora mano Essa aqui é a letra Aqui vai ter que sentir Com a Levite Que ela amassar na letra A minha rima é pala Tipo uma escoceta Quebra o tempo no beat E o MC juntamente ao Croneta Eu sou dono do instrumental Passei que me aporte com uma coisa Hoje eu expresso Da meia noite É pro teu funeral É pro meu funeral É pra isso que eu faço Meu organizado Você tá ligado O que eu faço É sem rap bem bolado Expresso da meia noite Eu tô amizando Então não ganho o enterro Hoje vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Lotadão Vai ter um canto deitado Amassado E o bravo em cima do caixão Veio direção Boca de reg одном E você vai ver o som Você tá me aceita Pela boca gordão Porque essa aqui você não é É de caderno Se você é do vidí, Manda o meu caixão Aí sim, eu vou rapidinho pro inferno Vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Você vai ter um show lotado Em cima do caixão E agora vai ter um show lotado Porque agora eu vou falar Se esses caras não gostam Eu vou rima pra eles E mano, eu vou contagiar Você vai contagiar, mas você sabe que você é alandelão Como você vai rimar pra eles? Eu sou preto, não sei o que rola no camburão Sinceramente, eu vou te dizer Se eles me pediram pra fazer um cristalho Eu falo, vai trabalhar, vai se fuder Só que agora o mole é batalha de frio Você falou que eu sou preto, eu sou branco Mas só que aqui é MC MC Chego no bagulho, sempre vem Então fui no lugar, mostrar o meu desenvolvimento Logo tu quer da favela, quem quer os ideais? Logo tu que usa tuas cordas vocais Você é branco e eu sou preto Punição da polícia são iguais? Enquanto o irmão que não tem sua voz Você vê apodrecendo uma cela Eu entendo essa porra, né? Só que aqui é também o meu veículo Mano, é nossa voltagem O branco e o preto unido que calam ridículo O branco, o preto unido, o colo ridículo Isso é clubismo Tem vários que colocam o preto no gueto Só para falar que combate o racismo Todo horrível com esse drip Que só é bonito lá no Cazaquistão Por que que ele veio escondendo a cara? Foi para disfarçar a vergonha que ele passou na semana passada Vou dizer que para matar um fraco eu sou perverso Bora ver como vai resumir os dois rounds E eu acabei a batalha em dois versos Acabou a batalha em dois versos Quando eu rimo você não se esqueça O outro verso falou já ganhei Quem não desce do salto acaba perdendo a cabeça Que vergonha na semana passada Meu Deus, você se engana Que vergonha que eu passei Batei um milhão só em uma semana Quando você fez isso vacilou Quando foi o melhor do seu estado Quando fez o seu corre dobrado Na minha frente quem não abaixa o nariz fica aquele quebrado Nossa, ele bateu um milhão Só que você bateu um milhão tomando um pau E você bateu um milhão banhando É o mesmo que o Palmeiras Que é libertador e perdeu o Mundial E você vai ver que vai bater um milhão Depois de novo vai bater um milhão apanhando É a primeira puta de 2022 Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, esse é o chapa Ele veio da Bahia E de puta ele tá me chamando Não, a puta que não é o Chamuel É só a puta vergonha que você tá passando Por isso você passa mal É que o Palmeiras não tem Mundial E graça do japa não tem Nacional Você falou do Danvale, troco não Coida-se Danvale que o herói se te deixa só pra cá Na moral, não é legal Eu tô saindo agora porque eu quero manter a sessão Aí, na moral, o Tio será melhor Foi difícil isso, mano, só que foi pior Sabe por quê? Agora o Tio existia aqui, o Tio será melhor O Tio era mais de 20 Tá por régua, não pensa Mano, na moral, tem que leva como alcança Sabe o que quiser, na moral, não é insegura Mas o que interessa não é palavra e se postura Mano, o Tio tá com você, não tem Na moral, eu sei que se manda bem, mas não tem Falar que eu vou seguir assim na rua Você não faz o tempo de bater pra ser Eu não senti essa glória Mas todo mundo aqui também tá vendo Eu rimando por você E também todo mundo aqui tá vendo Eu vim aqui te bater Aí, na moral, mano, você tem que perder a visão Isso daqui é uma ideologia muito além de facção Não é pra ficar falando de a gente ou de nós Isso daqui é a rua Que hip-hop é o seu aponte Você é a voz, isso é um absurdo E se você for a voz do hip-hop O hip-hop tá duro E esse negócio que eu vou falar aqui Na moral, pra você O hip-hop você vai ficar duro Quando o Tio morrer Eu sou uma tensua essência Eu subi pra depois sumir Sou inteligente Porque eu fui tipo coruja Voltar cinco anos à frente Eu ainda não vou fazer o que é capaz Vê se não é o caldo do maluco no pedaço Ele é tipo coruja Eu não fico de molho Esse daqui senta no pau E ainda regala o óleo Nunca vai arrumar nada Cê pega essa conta E dá um pedaço a quebrada Eu não tô à toa Em lagoa de piroca Cê faz o cu de canoa Eu te dou um papo Se liga, meu parceiro Tia Márcio me provisou Demora no pique E em mar de piroca Cê faz o cu de Titanic Vê na cara que você é o óleo Vê na cara que você é o óleo Vê na cara que você é o óleo Vê na xia Cê tá de fraude O seu cuzinho tá mais alargado Do que boca de balde Ai, não tem nada de nada não Aqui, essa esquizofrenia Tá ligado o cu de bacia Cai o bocadruta Vai vendo que você não honra Aqui nessa disputa Olha a sua dupla Quer fazer uma zorra Nego do Borel da Caproco grita Me solta, porra Aê, não, deixa eu te dizer Nunca vai encontrar dúvida melhor que eu Mas vai ser uma melhor que eu NOOOOOO Fica em choque não, parceiro Cala a boca Johnny Porque esse verso não é seu Eu já te amassei no tanque Te amassei no coliseu Ai, encontrei o melhor que você Cê não incendeia Um que eu carreguei no mar de monstros E o outro na aldeia Cê tá ligado, meu parceiro Eu vou sentar em Moasa Já que cê é bom de carregar as coisas Carregar essa derrota pra sua casa Vai ter as duas voltas no R.A.P Minha volta e a sua Mas não vai ter a volta do J.A.P Por isso que a bomba estoura Claro que vai ter a volta do J.A.P Porque a volta dele é agora Tá rimando o J.A.P E rimando o melhor do Rio A dupla de vocês Nós é os melhores do Brasil Ele falou cheio de vontade E eu entendi o gritão Mas por um momento eu achei que eu tava rimando contra o Bigão O melhor do Brasil Esse é meu freguês É o melhor que não trouxe o nacional pra vocês Mas trouxe orgulho Veio pra Roda Cultural Levou a folhinha pra Guarulhos E hoje vai amassar o Prado e o Johnny Já que uma criança te ensinou a ser sujeito Tá de sacanagem, isso aí é vacilação Falou do meu filho igual você E igual a você Depois ele ficou com o cu na mão Eu ganhei a Beda há 5 anos O Bigão também Eu ganhei FMS O Bigão também Deixei ele ganhar o nacional Pra ele ter um edição prático Porque se eu ganhar Será música no Fantasma Ele ganhou a BDA E você ganhou também Mas só o segundo lugar que vive de também Você é o melhor do Brasil Tá tudo bem Você tampa com o Cid, né? Você é o melhor do Brasil de quem? Bateu sem pó Acabar com esse cara Eu faço vira pó Eu sou eucalipto Não sou erva e dodó E cresço Dizimando tudo ao meu redor Entendeu? Esquece E tô preso É minha raiz Por isso que era floresta Cuidado porque faz Porque tá na rinha E o medo na minha mente Cresce como erva da linha Então cresce Vai Sabe que você tá perdido Fazendo um freestyle Detalhe que é iludido Mandou o ataque É uma pena que foi repetido Pois o César vrou o fruto Ele é um fruto proibido Sabe o que não pode fazer Infelizmente, parceiro Você vai retranscender Entendeu? Você apanha e se acostuma É melhor ser quase nada Que não ser coisa nenhuma É que você tá na casa Ou é que você vai me fazer nada É que você vai me fazer Entendeu? Mas aquele Suave, irmão Aqui eu faço rap Sempre que eu faço É sempre bela esses moleque Que sou em todos ao redor Nessa tu padece Eu sou diferente Eu ando pronto Todo mundo cresce Eu não bati a batalha Quando o seu bugo era AGT Cruca, sinceramente, meu mano Você mudou o bug E não mudou a rima Agora você tá Esquecendo o corre Te mato De dia te mato De noite a matina Ele te batia no tempo Que você era AGT A rima não foi esperta Eu te bati antes de você ser funkeiro Quando vinha na leste Só diabo reta Aqui dentro Sinceramente, planta Tem que estar na sul Na norte e leste Tem uns que se inspira Depois se desmerece Eu sou mesmo a mochila Pra mim isso é vacilão Outruta eu te carregava Desde o tempo do vagão Mas ataca só do velado Assumiu que você que tá carregando No tempo do vagão Esse que é o consumo Se hoje cê tá raivado É porque cê foi meu aluno Então prepara Que esse terceiro vai acontecer Tomou na cara Porque eu tô pronto pra te bater Ele tá raivado Porque aprendeu com você Então responde a pergunta Você não dá por quê 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 Isso é novo 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 Ei Acabaram de vocês, Thiago É que é o primeiro lado de vasona, tá? Acabem de vocês Mas é vocês que acabam Ei Ei, 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 ei O meu parceiro de verdade, ele é vitorioso Favelado já venceu, dele eu tô orgulhoso Ele focou no som, na batalha, na moral Ele estourou no som, eu já pisei no nacional Já pisei no nacional sem tremer na base Mas quando você foi, perdeu na primeira fase Vou te falar a vida, você saiu derrotado Ano que vem eu vou ganhar, esse ano eu tava ocupado Respeito pra caralho quem pisou no nacional Você pisou lá, mas você não fez forte A cara de São Paulo é o gordinho da Zona Norte Eu não sei se vocês conhecem o ri... Ah, acabou a luz Como que a luz acaba no meio da gravação? Aí não dá, peraí que eu já volto Bom, como eu ia dizendo, coloquei a luz aqui pra carregar um pouco É, eu não sei se vocês já viram o react-th Mas hoje a gente separou um vídeo de reação Na verdade, quando falta reação A pessoa às vezes toma aquela rima na cara, mano Fica sem reação e muitas vezes até sem resposta pra ela Então a gente separou pra vocês os fatalities Que deixaram o oponente sem reação E mais uma coisa, a gente lançou um quadro aqui no canal Que você pode participar se você quiser Chama Elaborando Rimas Tu vai lá, coloca no seu comentário qualquer palavra, qualquer tema E aí a gente pode fazer um freestyle com o comentário que você deixou É o nosso novo projeto aqui no canal Muito obrigado pra quem já acessou E bora de vídeo aí que é nóis